Olá, meu nome é Fernando Portela, sou graduando em Psicologia, vou falar sobre a pesquisa A Voz dos Estudantes Portadores de Queixa Escolar, que faz parte de um projeto mais amplo chamado Significados e Práticas Referentes à Queixa Escolar Medicalizada em uma escola municipal de Salvador, orientado pela professora Patrícia Zucoloto e que faz parte da área de Psicologia Escolar. Segundo Colares e Moisés, num artigo publicado em 2010, a medicalização é um processo em que questões não médicas são transformadas em questões médicas, havendo uma tentativa de identificar, a partir do próprio meio médico, as causas e soluções para problemas que são, na verdade, de origem social e política. Dessa forma, privilegia-se uma abordagem centrada no indivíduo, analisando-o sob uma perspectiva de saúde-doença que desconsidera o contexto coletivo no qual o indivíduo está inserido. Alguns pesquisadores, inclusive aquelas duas que eu mencionei no slide anterior, começaram a perceber que esse fenômeno também estava presente no contexto educacional. Então, havia claramente uma perspectiva também que não se restringia ao meio médico, ou seja, estava de alguma forma também vinculada a outros profissionais de saúde. E, por conta disso, mais à frente, alguns pesquisadores ampliaram o termo medicalização para patologização, como a gente vai ver agora. Segundo Neves e Marinho Araújo e Zibet Souza e Queiroz, existe uma desresponsabilização da escola e a localização de problemas nos alunos, fazendo com que os encaminhamentos sejam para atendimento clínico individual. Os profissionais que realizam esses atendimentos, por sua vez, frequentemente desconhecem a realidade do cotidiano e da dinâmica escolar, contribuindo para uma análise descontextualizada da situação do aluno. Dessa forma, a escola e esses profissionais se consideram um grande arcabouço teórico já construído por abordagens críticas em psicologia escolar. Quais foram os objetivos? Realizar uma revisão de literatura sobre a queixa escolar e sobre a medicalização da educação, inclusive sobre a patologização também, o conceito ampliado. Compreender os significados atribuídos à queixa escolar por quatro crianças, todas alunas de uma escola pública municipal de Salvador. Analisar as histórias escolares dessas quatro crianças encaminhadas a serviços de saúde mental. Investigar o surgimento de uma subjetividade medicalizada, seja por parte dos alunos encaminhados, seja por parte de suas famílias, seja por parte dos professores. E conhecer a realidade escolar da qual participam essas crianças, levando em consideração as relações e práticas escolares na instituição como um todo e na classe de que participa o aluno particularmente. Como métodos, nós usamos a abordagem qualitativa. Foram quatro alunos que participaram, todos do ensino fundamental da escola. As idades variaram entre 10 e 13 anos. Os participantes responderam a uma ficha de dados sociodemográficos. Utilizamos entrevistas semi-estruturadas. Os dados analisados foram analisados a partir da análise de conteúdo de Bardam. De maneira geral, como resultado, todos os participantes participaram ativamente do grupo, de maneira bastante encajada. Todos, sem exceção, revelaram aspectos e práticas disciplinares que não eram consideradas justas por parte dos alunos. As atividades propostas no grupo sempre faziam emergir a dificuldade de cada estudante, assim como suas potencialidades e suas possibilidades de resolução dessas atividades. E, além disso, fomentavam também o apoio mútuo entre eles. Como conclusão, foi possível perceber que existia uma tendência da instituição escolar de focalizar os problemas nos estudantes e nos familiares desses estudantes, buscando por meio de serviços de saúde uma solução individualizada para cada aluno. Esse tipo de abordagem vincula-se ao fenômeno que a gente discutiu agora há pouco, da medicalização, ou, mais recentemente, da patologização. Entendemos que a patologização do espaço pedagógico ainda é uma prática costumeira, sendo bastante prejudicial aos estudantes. Tal conjuntura demonstra a necessidade de que as discussões propostas pela psicologia escolar crítica sejam assimiladas por todos os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com a educação, para que uma ou outra perspectiva passe a permear a realidade educacional. Também observamos a necessidade de que a escola crie espaços de diálogo com os seus estudantes e que eles possam expressar suas potencialidades para além dos rótulos que tenham sido empregados nas relações com estes. E essas são as nossas referências. Obrigado. 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 Obrigado.